Eu sou caipira, pirapora de rodeio Se o burro é bravo, boto ele em comitiva Pois o que mais me cativa é a barda de um bagual Não uso esporas e nem relho numa doma Sou do tipo que só soma confiança do animal Não uso esporas e nem relho numa doma Sou do tipo que só soma confiança do animal Eu sou caipira lá do mato, sim senhor É do pelego que eu faço cobertor Eu sou caipira lá do mato, sim senhor E ser caipira é meu orgulho, é meu valor Eu sou caipira lá do mato, sim senhor É do pelego que eu faço cobertor Eu sou caipira lá do mato, sim senhor E ser caipira é meu orgulho, é meu valor E aí, na sua! Ser caipira é um problema, né, sua? Hein, companheiro? É verdade Pelo menos a gente não fica por aí fazendo besteira, né? Então vamos lá, meu irmão! Então vamos! De que adianta viver todo engravatado Ter estudo, ter mestrado Pra viver tão infeliz Tanto preparo pra uma vida tão moderna Mas são homens da caverna Na condução de um país O homem nasce, vive e morre tão depressa E um caipira não tem pressa Porque sabe muito bem Que a vida é curta e dela não leva nada Nem um centavo pra estrada Que vai percorrer no além Que a vida é curta e dela não leva nada Nem um centavo pra estrada Que vai percorrer no além Eu sou caipira lá do mato, sim senhor É do pelego que eu faço cobertor Eu sou caipira lá do mato, sim senhor E ser caipira é meu orgulho, é meu valor Eu sou caipira lá do mato, sim senhor É do pelego que eu faço cobertor Eu sou caipira lá do mato, sim senhor E ser caipira é meu orgulho, é meu valor Pega a mula lá, compadre Vamos embora daqui Porque agora o engravatado Vamos tomar contas do espetáculo É verdade, é verdade Vamos embora de jeito que já tô chegando, hein Então vamos! Eu sou caipira lá do mato, sim senhor